Fala galera, bem-vindos aqui de volta ao nosso curso de Shapespark e nesta vídeo aula eu vou falar algumas considerações aqui a respeito de renderização e captura de imagens. Bom, a gente está aqui nesta cena, voltamos à cena aqui da casa e nós estamos no editor, ok? Estamos aqui na na seção câmera e a gente queria falar a respeito aqui de alguns parâmetros, né? A gente tem aqui a opção de gama no Shapespark por padrão ela vem aqui com valor 1, então a gente para melhorar um pouco o aspecto das cenas, alterou e colocou aqui o valor vírgula 8. Isso é um bom parâmetro para você também observar sua cena, se ela tiver de repente com muito contraste, se tiver muito escura, você pode reduzir aqui o valor e aí você vai clareando a sua cena, ok? Campo de visão, você altera o campo de visão, se você for, por exemplo, fazer uma captura de uma imagem, né? Por exemplo, você quer fazer um render estático, você quer fazer um render estático nesse ângulo, então você coloca aqui os valores, observe que eu estou digitando aqui o valor e o mínimo que ele tem é 45, eu tentei colocar 35 e ele não vai, então o valor mínimo da câmera do Shapespark é 45, tá? Então a gente posicionou aqui, a gente quer fazer agora uma captura, a gente quer fazer uma captura, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apertar a tecla P, ok? Observe aqui na bioport que tem uma linha azul contornando, mostrando a resolução e do lado direito aqui a gente tem a opção do screenshot ou captura. A gente consegue dar um nome para o nosso arquivo, ele vai ser salvo no formato JPG e a gente consegue dar um nome, por exemplo, eu vou colocar aqui print1 e agora a gente vai colocar resolução, vamos colocar 1920 por 1080 e vamos clicar em ok. Quando a gente clica em ok, ele mostra aqui onde ele salvou, aqui está dando que não está conseguindo acessar, mas eu vou lá na pasta, geralmente ela fica aqui em imagens. Tá vendo aqui ó, ela salva em imagens, o seu Shapespark ele tem uma pastinha por padrão dentro da pasta imagens. Então você tem aqui a pasta imagens do Shapespark e todo print que você fizer, ele vai para aquela pasta. todo print, print sem ser o 360, tá? Já vai falar 360. Vamos botar aqui, a gente está ainda com esse field of view, o campo de visão no 45 e a gente está dando uma passada aqui para vocês verem, olha que legal. Vamos fazer mais uma vez o P e vamos capturar esta aqui, vamos chamar de print2 e damos o ok. Vamos aqui na pastinha e ele já renderizou a alternativa. botão direito, botão direito, propriedade e está aqui a resolução para vocês. E é bem leve o arquivo, tá bom? Agora, a gente quer fazer por exemplo, vamos voltar aqui para o 70, eu acho que é 70 o padrão. A gente quer fazer uma captura 360, de repente para utilizar num óculos ou num outro aplicativo ou numa outra aplicação e você precisa do 360. Então vamos lá fora. Você vem aqui, posiciona a sua câmera e aperta o P novamente. Quando você aperta o P, você habilita aqui 360 panorama e ele por padrão, ele tem essa alta resolução aqui de 6000 por 3000. A gente pode botar aqui, por exemplo, print361 e vamos dar o ok. Observe o tempo de renderização que uma imagem 360. Já foi, olha que velocidade. Olha ela aqui, botão direito, detalhes e a resolução. Ok, pessoal? Olha que bacana. Aqui você consegue explorar ela para várias finalidades, uma vez que você já capturou 360 e numa velocidade absurda, né? Vou falar aqui o seguinte, a gente está no modo editor, mas se você estiver navegando, você já está aqui no seu passeio e o seu cliente está aqui navegando e tal. Ele tem aqui as opções, interação e ele quer fazer um print. Então ele vem aqui, tecla P. Quando ele aperta a tecla P, o Windows vai dar para ele a opção de escolher uma pasta para salvar o screenshot. A gente vai colocar no mesmo lugar, só para a gente não perder, espalhar pelo computador, e a gente vai deixar com esse nome mesmo e vamos salvar. E ele já salvou um screenshot. Olha que legal. Ou seja, vamos ver aqui a propriedade. 1920x997. Ele captura a viewport. Ok? Que legal. Então, tanto você, você está produzindo um trabalho para o cliente e você quer renderizar perspectivas, independente do passeio. O teu cliente, ele quer não só o passeio, mas ele quer algumas perspectivas, você consegue aí gerar as imagens estáticas dentro do seu editor. Mas se o seu cliente está lá fazendo uma navegação, ele interagiu e ele falou, poxa, eu gostei deste material aqui. Eu quero o deck, eu quero o deck assim. Então ele consegue, por exemplo, fazer um screenshot para poder mostrar isso para alguém e definir ali o projeto da forma que ele pretende. Tá beleza? Bom, então, o que mais? Algumas teclas aqui importantes, a tecla L, você oculta, se você estiver no passeio, fazendo o seu passeio, quando você aperta a tecla L, você oculta os menus que estão aqui ao redor, menos a logomarca. O H, a tecla H, você tem os atalhos, o controle, né? Você tem aqui o acesso ao controle. Então, você pode explicar isso para o seu cliente, quando você estiver entregando para ele o passeio, via o link, você entregou o URL para ele, mas você também explica para ele, como se estiver mandando para ele que tem as teclas de atalho, por exemplo, o H, ele vai ver o controle, a L, ele oculta o menu, tá bom? Aqui a gente tinha colocado aqui aquela interação de ocultar os ícones e aqui a gente tem o som, o som já está automático. Tá bom, pessoal? Voltamos ali no editor, vou mostrar aqui para vocês que a gente fez um render. Vamos botar aqui na aba Bakel. A gente fez um render preview. E a gente quis mostrar para você aqui também o render preview, para mostrar para vocês que a água, a água realista, ela não aparece aqui no render preview. Então, se você estiver usando o preview para ficar tendo o controle da sua cena, às vezes você não vai ter a resposta exata daquilo ali. Mas para efeito de iluminação você já consegue ter uma noção aqui, por exemplo, da sombra e tal. Você não vai ter o realismo ali do vidro e da... Aqui, vamos voltar aqui na câmera. A gente falou aqui da gama, que a gente alterou a gama. A gente deu uma clareada, mas também a gente não falou da exposição. Valor de exposição, você vai deixando aí, parece que estourando a sua cena. Vale também você dar uma explorada depois dos valores. Você pode mexer aqui e botar valores menores que 1 para explorar a sua cena. Agora aqui para a gente finalizar, a gente tem esta opção aqui, Color Map. Onde a gente pode estar acrescentando um mapa de cor, como o próprio nome já diz. Para a gente dar um tratamento na nossa imagem. Se a gente quiser fazer um trabalho, não só do passeio com um filtro, mas se a gente quiser fazer a captura através do print, do screenshot. Então, a gente tem aqui a opção da textura. E a gente tem uma pasta aqui com vários mapas de loot. Por exemplo, eu vou colocar esse aqui para você ver. Olha que legal. Então, você pode aqui acrescentar um filtro ao seu projeto e deixar ele com um tom mais artístico. Ó, esse aqui já é puxado para o azul. A gente tem diversos mapas aqui. Tem uns aqui que puxa até para a cena noturna, parece, né? Tem outros que são um tom mais queimado, mais puxado para o laranja. Ó, esse aqui é legal. Filb 3. Bem legal esse aqui. Ele deu um pouco mais de vivacidade aqui nas cores. E assim você deixa a sua cena encorpada, né? Você consegue dar aí esse efeito aí de pós-produção na sua cena. Não só aqui em Big, você tem o render com pós-produção. Quando ele puxa aqui esse filtro padrão dele aqui com esse valor, né? Você pode estar alterando e fazendo o teste. Mas ele tem aqui essa opção de color map que você aplica em todo o seu projeto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas atualizações de ShapeSpark. esteja acompanhando a gente nas redes sociais, no canal, lá no portal da arquiteta. E a gente vai ter aí sempre alguma atualização porque o ShapeSpark está com as atualizações em um curto espaço de tempo. Então ele está sempre postando atualizações, tem novidades para 2020. A gente já teve a oportunidade de conversar com os desenvolvedores do software. E tem bastante coisa por vir aí para o primeiro trimestre de 2020, tá? A gente vai ter funcionalidade. A gente já testou esta cena no Oculus VR, tá ok? A gente testou no Oculus Go. O Oculus Go funciona muito bem. A gente utilizou o browser Google Chrome. E ele tem bastante aceitação. Você consegue utilizar o controle do Oculus Go para poder navegar. Você anda pela cena clicando no gatilho. E você consegue a mobilidade bem realista da cabeça, né? O movimento da cabeça. Essa atualização para 1.14, eu senti uma diferença na qualidade gráfica também com relação às viações anteriores. Então a gente testou no Oculus Go e funciona muito bem. A gente acredita que no Oculus Quest, no Oculus Rift, HTC, eles também funcionam muito bem. Ok? Então a gente está aí com a solução completa para vocês. ShapeSpark. Sucesso para vocês nos estudos. Qualquer dúvida entre em contato conosco. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.